Há poucos dias, a Record TV havia conversado com algumas pessoas na cidade da praia sobre adesão à vacinação e a grande maioria dizia temer a vacina. Mas agora, ao chegar nos centros da vacinação, é essa imagem que temos. São tantas as pessoas à espera pela primeira dose da vacina e a maioria são jovens. Para Madalena Monteiro, uma das profissionais da saúde envolvida no processo de vacinação, essa explosão no número de procura deve-se à decisão do Governo em criar certificados de Covid-19 e determinar que a sua apresentação seja obrigatória para ceder a espaços turísticos, culturais, de lazer e desportivos. Desde que normas saiam, para entrar a qualquer espaço, tem que ter pelo menos uma vacinação, uma dose, a fluência tem sido enorme. Camada jovem e também que as pessoas que querem viajam. Um beijo, para não vacinar alguém, não tem que sair na rua para não convidar-se. Não vai montar uma tenda no Brasil, não vai montar no fundo do Cobão, não vai para a Mediciada. Não vai ficar até final de tarde, quando conseguiu a 40 e tal, quando conseguiu a 50, mas com esforço. Quer dizer que essa vacina ali tem um nome. É capaz de fazer essa vacina, se sentir obrigada a vacina, porque se quer frequentar algum espaço. Que esse técnico, que até conseguiu, levanta para fazer nada, porque não está vacina por dia, 300 e tal jovens. Ontem, no Latinge, acho que, se não estou em erro, 400 jovens. Esse jovem acaba de tomar a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. E garante, sua decisão nada tem a ver com a nova medida do Executivo. Eu sempre tinha na plana para o meu tomado. Só que se esperava que as alinhões que mais iriam tomar primeiro, porque ficava mais rápido para mim. Do lado de fora do centro, umas dizem tomar a vacina por decisão espontânea, mas outras confessam. Se sentiram pressionadas com a nova regra. Sou para morrer de trabalho. Também, como se atingir o que ele também tomou a vacina, o que ele também tomou. Sempre não sabiam tomar a vacina, só que se esperava no momento de férias, também tomava ele. E uma situação que notamos tanto num como noutro ponto de vacinação, é que enquanto as pessoas aguardavam pela dose do imunizante, relaxavam no cumprimento de uma das medidas preventivas, o distanciamento físico. Por acaso, aqui está bem, só que tem um bocadinho de falta de organização, é que mesmo tem um bocadinho, que as pessoas podem ajudar para manter aquele distanciamento, alguma coisa assim. Então, as pessoas estão tudo trabalhando para frente, então quando assim, está a aglomerar, é que ali já está a dificuldade, dá um bocadinho de trabalho para o pessoal também, que está lá dentro. E para aqueles que ainda não se vacinaram, fica o apelo. Não tem que fazer nós parte, o governo faz a decisão, então nós também não temos que fazer nós. E vacina é sempre importante, então tem que ajudar também e contribuir aqui para mim. Não tinha medo, mas graças a Deus tudo que estava feito. E tudo, alguém pode tomar vacina, é bem para nós. Para proteger nós, para proteger nossas companhias. Muito pela toda a sociedade que venha vacinar. A vacina que salva a vida. De referir que na passada sexta-feira, 30 de julho, o governo anunciou o fim da situação de calamidade em todo o território nacional, passando o país para a situação de contingência. Conforme o primeiro-ministro, passa a ser exigido teste ou certificado de vacinação para acesso a lugares públicos com aglomerações. Medidas que para Ulisses Correia e Silva, além de serem imprescindíveis à proteção individual e coletiva, vão contribuir para o aumento da vacinação e para a retoma das atividades econômicas e sociais. E aí Obrigada Obrigado.